Pronto, tá de boa assim, né, galera? Pronto para um boxe ao vivo? Um boxe ao vivo! Pela primeira vez aí no canal, hein, galera? Ó, primeiro aí, queria agradecer a Diogo, que me deu as fitas, tá? E o RT, né? Vou descer as fitas aqui. O RT que me presenteou aí com um presente misterioso, tá, galera? O presente a gente vai ver agora aqui. O que será? Eu não sei. Não faço ideia. Estamos em cores? Estamos em cores! Estamos em cores. Ó, presente misterioso aqui, ó. Vou fechar aqui. Presente misterioso. Vamos começar pelo presente misterioso, aí a gente mostra as fitas, tá? Vou ocultar aqui o avatar rapidão, beleza? Presente misterioso, hein? Vambora! Abrindo aqui, ó. Alfoidete! Alfoidete! O que é isso aqui será, hein? É um óculos? É um óculos? O Borama, mano! Falei, eu falei! Caraca! Ah, mano! Que da hora, cara! Ó o Ryu, eu! Esse aqui sou eu, ó! Mano, quem que fez essa arte aqui? Caraca, cara! Olha que massa! Corumba Play, nós de sua comunidade... Nós de sua comunidade gostaríamos de agradecer por seu acolhimento e entretenimento. Você nunca desistiu de nós e de nenhum desafio. Por isso queremos mostrar que também não desistimos de você. Caraca, mano! É muito emocionante, de verdade, mano! Cara, valeu demais! Cara, não tenho nem palavras, cara! Não tenho nem palavras, mano! Não consegui ler direito, vocês entenderam? Cara, não sei... Cara, muito massa, mano! Ó, cara! Valeu mesmo! Cara, eu não sei nem o que falar, cara! Eu vou tentar ler de novo! Corumba Play, nós de sua comunidade gostaríamos de agradecer por seu acolhimento e entretenimento. Você nunca desistiu de nós. De nenhum desafio, por isso. De nenhum desafio, por isso. Queremos mostrar que também não desistimos de você, cara! Ô, mano, valeu, cara! Valeu mesmo, cara! Não tenho nem palavras, ô, RT! Não tenho nem palavras, valeu demais, cara! Ô, galera do canal, mano! Não tanco mais, cara! Cara, muito bom, cara! Valeu pelo superchat, Arlo! Lindo, lindo demais, cara! Amei muito, cara! De verdade, mano! Vamos pras fitas aí, porque... Não é tristeza, é alegria! É alegria! Ó, valeu, Arlo, pelo superchat aí, mano! Valeu, cara! Ó! Eu me recompor aqui, né? Galera, é... Hoje também eu fui na cidade pra pegar esse recebido aqui, cara! Por isso, então, mano! Na moral! E aí, eu ganhei do Diogo várias fitas de Super Nintendo, cara! O Diogo me deu aí, ó... Super Mario World... Japonês! Que a gente, inclusive, abriu, né? A gente, inclusive, abriu a live jogando, cara! Cara, eu não consegui ler, mano! Mas se vocês conseguirem entender, eu vou botar aqui pra vocês, ó! Aqui, ó! Ó! Cara, linda a mensagem, mano! Muito linda mesmo! Seguem, conseguem ler, galera? Não tanquei, não, mano! Aí, ó! Vamos lá! As fitas que eu ganhei hoje, tá? Ô, cara! Valeu demais, RT! Brigadão, mano! Brigadão mesmo, cara! Muito importante isso daí, velho! Quem contribuiu diretamente? Falei! Ó, quem contribuiu diretamente com o Kuborama, tá? Foi o Erlon, Nerd Arteiro, Diogo, Dibe e o RT! Galera, sem palavras, mano! Sem palavras! Que valeu mesmo, cara! Muito demais, cara! Não sei nem o que falar, cara! RT fez Arte! Foi a RT que fez! Da hora, RT! Ó, vamos pras fitas, galera! Vamos pras fitas! Eu ganhei hoje aqui, ó! Super Mario World, japonês! Ganhei do Diogo! A gente iniciou a live jogando, tá? Esse jogo aqui! Aí tem... F0! F0! O japonês também, original, ó! Tá amarelinha aqui, mas... Cara, perfeito! Lebo, a frente tá lindo! Aí, Diogo também me deu, gurizada! Mario Kart japonês! Agora eu tenho o Mario Kart! Fita também linda! Perfeito estado, cara! Deixar uma aqui por último, hein? Veio Bomberman 2, japa! Ó, na caixa! Na caixa! Ô, galera! Valeu demais, mano! Aí, ó! Aqui, ó! Bomberman na caixa! Daqui a fita, ó! Fita linda também, galera! Bom estado! Perfeito, cara! Ainda não testei, tá? Não deu tempo! Cheguei em cima... Diogo é de dourados, cara! Você é muito... Ô, valeu, Eleomar! Valeu, mano! Obrigadão, cara! Esse daqui eu sei que RT gosta! Vou fazer zeramento direto do Super Nintendo, tá? Beleza? Aí, ó! Bomberman 3, cara! Na caixa! E aqui, ó! Bomberman 3, ó! Bonita a fita, hein, cara! Valeu demais, Diogo! Valeu mesmo, cara! Você merece, ô, mano! Valeu, Pedro! Valeu, cara! Viu, tá que nem tu, ele viu! Aí tem esse jogo aqui, esse aqui é um jogo que é pra Alice, Alice vai jogar esse aqui. É aquele de... Quebra-cabeça japonês, né? Aqui, ó! Na caixa também, ó! Vou abrir aqui, ó! Ó! Fita! Bonita também a fita, ele é bom bonito! Tudo bonito aqui, ó! Top, né, galera? Tem mais ainda, não acabou, não! E a gente vai fazer aí um... O próximo Corumba Visita vai ser aqui em Dourados, tá, galera? E aí a gente vai estar se comunicando aí em breve sobre esse próximo Corumba Visita, hein! Tô passando rápido as fitas, galera! Qual fita você quer ver de novo? Manda aí, beleza? Ó! Esse daqui... Aqui! Esse daqui veio... O Diogo me passou os três, cara! O um... O dois... O que que não deu pra ler? O um, dois e o três, ó! Na caixa! E a caixa também tá em perfeito estado! Aí você abre aqui... Só que não tá... É... Nenhum tem manual, né, Diogo? Eita! É, japonês ia ler o quê? Tudo japonês! Não ia conseguir ler! Ah, é porque tá japonês que você não conseguiu ler? Esse daqui eu não sei o que que é, cara! Esse jogo... Nunca ouvi falar! Alguém já ouviu falar nesse jogo aqui? Ó como é que ele é! Não quer dar zoom? Bom, não dá pra mostrar, né? Tá dando zoom! Esse aqui eu nunca vi! Alguém já viu esse jogo? Nunca vi esse jogo! Esse é pra encher estante! Aqui vai ficar aqui, ó! Aqui em cima vai ficar no armáriozinho! Esse daqui é bacana! Esse aqui eu já joguei uma vez! Eu não lembro se foi japonês! Mas eu já joguei golfe! Super Nintendo! Na caixa também! Ah, esse tá com o manual! Esse tá com o manual! Eu vou mandar pro RT ler depois o manual! Pode ser, RT? Aí a fita... Opa! A fita aqui, ó! E o manualzinho, ó! Ela não queria ler? Manual aí, ó! Que vai ajudar, né? Na hora que eu não estiver conseguindo fazer as coisas, é só ler! Não é obrigado! Aí você vem aqui, ó! Qual o botão apertar, né? Olha lá! Caraca! Até o botão é... Não dá pra saber! Não dá nem pra saber se é A ou B! Completo aqui, ó! Com o manual esse aqui! É o... Guemon! Ó, o... Alexandre falou que tem esse aqui! Que joguinho maneiro! Gambari Game! O jogo de ST4 é maneiro! E aí, esse futebol aqui, ó! É... Super... Formation... Stalker 94! Não sei! Esse aqui também! Mas a fita tá bonita, hein! Ó! Top, hein, mano! Pô, cara! Valeu demais aí, ô, Diogo! Tá, aí... O... O... O principal eu deixei por último! Ó, o Limão já jogou! Agora, quando a galera pedir... Yoshi's Land, ó... Yoshi's Land, ó... Vai ter! Direto do Super Nintendo! Yoshi's Land! Japonês! Não testei ainda, tá? Mas deve tá funcionando, né? Diogo só não sabe se tá salvando, né, Diogo? Se não tiver salvando, eu vou levar lá no Ninja! O Ninja Arruma! Top, hein, mano! Cara! Valeu demais, cara! Valeu mesmo, mano! Tem palavras! Valeu a galera do Kuborama também! Lindo demais a arte, cara! A mensagem também! Aqui não dá pra ver, né? Esse cara aqui, ó! Esse cara aqui... Sou eu! É, pô! Esse cara sou eu! A RT que fez! Ficou muito da hora, cara! Cara, tem um detalhe aqui que eu fui ver agora, ó! O Life aqui em cima, cara! Olha lá em cima! Tem o Life e tem minha cabeça ali, ó! Depois a gente grava no celular pra ficar melhor de perto, né? Isso aqui, né? A gente vai soltar um vídeo desse aqui, beleza? Ô, valeu, mano! Valeu demais, Alexandre! Valeu a galera que tá aí comigo aí, cara! O cara que tá desde o início aí também, mano! Entendeu? Se começar a falar aqui, eu não aguento! Não aguento! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.